Galerinha, olha só a novidade! É uma, esperem só pra ver gente, uma padaria e ela vai ser totalmente grátis galera, para todos nós! Então vamos ver gente, ele está varrendo a padaria, olha já está abrindo a padaria, os pãozinhos, uma corujinha, corujinha gente, está ajeitando as cadeiras para a gente ir tomar aquele café delicioso na padaria, ele já está pronto aqui gente, e vamos ver, olha todo mundo chegando na padaria e vamos ver o que vai acontecer, que docinho maravilhoso, todo mundo tomando café gente, na padaria do Toca Life World, tofu fazendo, isso é queijo gente, tofu com pão vira, que delícia, é um sanduíche mega gostoso gente, vamos ver a gente tomar com aquele café delicioso gente, não vejo a hora para chegar essa novidade gente, no Toca Life World galera, e o bom é que vai ser de graça para todos, vai ser muito legal galera, então a padaria já está fechando, gente está aí para todos, não li direito gente, em inglês, mas pelo que eu traduzi, é que vai ser de graça para todos galera, então vai ser muito bom gente, eu estou tão feliz com essa nova atualização, não vejo a hora gente, de chegar, fechou agora a padaria, e o que está acontecendo gente, um vampiro galera, ai, tua coruja, uma padaria misturada com tipo de Halloween, café, um fantasma passando perto do café galera, então gente, tudo isso no Toca Life World, está na Play Store, E aí